A gente reivindica melhorias num todo, assim, as melhorias na estrutura educacional, não só educacional, mas estrutura de colégio mesmo, nas salas, os instrumentos de trabalho dos professores e dos alunos, envolvendo todo o conteúdo pedagógico, uma melhor infraestrutura de conteúdo, o melhoramento do currículo mínimo, o fim do Saerginho e a proposta de cada escola criar o seu simulado teste, porque não é justo a escola ter a autonomia de criar o simulado, com base naquilo que ela mesma se propôs a dar durante um semestre. A gente pede também eleições diretas para diretor, diretor e vice-diretor, não só isso, toda a coordenação pedagógica da escola, a gente pede eleições diretas, porque nos últimos anos não tem sido assim. Nossa, as cabeças estão a mil, mas esse que eu citei são os principais, as principais as reivindicações dos alunos nesse momento de ocupação. Não tem como nem contar, quanta gente tem problema com o trabalho, com o vizinho, com a família, é um sistema que funciona desse jeito, não tem como parar. Ah, tá, 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 vamos ver no que vai dar, é preciso dar um tempo, parar pra relaxar, esse poço nem cima de lá, mas não vou me afundar, somos jovens e podemos encontrar na outra saída, é só procurar. É isso aí, é isso aí. O grupo que é do Desocupa, né, eles falam, ah, mas porque vocês estão fazendo aulão, se a gente pode ter uma aula normal com os nossos professores. E aí a gente fala, mas você tem que entender que primeiramente o que a gente está apoiando aqui é a greve dos professores e os faxineiros, os terceirizados não estavam recebendo também, tanto que antes da ocupação os faxineiros já tinham deixado de vir e as merendeiras pararam de vir, então não tinha almoço e não estava tendo limpeza. A gente fazendo o que a gente está fazendo aqui, a gente vê o que eles passam, sabe, pra atender tudo o que a gente precisa, sabe. E acho que até uma coisa, tipo, eu sou eles alunas, mas é até uma coisa que, tipo, quando entrarem na escola depois da ocupação, vão olhar de outro jeito, sabe. Por exemplo, a gente de manhã chega e limpa as coisas, ah, vamos ver se está com papel, se está, é uma preocupação que a gente sabe que eles têm, sabe. E quando chegarem aqui e pensar, nossa, eu dormi aqui, a gente conviveu com todo mundo, é uma coisa, é uma experiência que não tem como eu esquecer, sabe. É pensar muito além, que você é da normalidade da coisa. Então não adianta também você criar um argumento, ah, nunca ninguém pensou nisso, que deve ser um motivo, assim, se você, né, é um argumento absurdo, não vai ganhar tempo. E diferente, né, é que quando você bebe e vai dirigir, não é um problema seu, é um problema nosso. Porque se eu não me guio e estou dirigindo, eu posso acabar levando a culpa para alguém. Normalmente nas escolas estaduais não tem muito uma aprendizagem política, né, um basamento político. Principalmente aqui que não teve grêmio na época que eu estudei. E quando chegou na ocupação, eles perceberam, nossa, realmente a gente precisa de um grêmio, sabe. Porque a gente vai chegar aqui e vai fazer essas mudanças que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer todos os dias, durante a aula, é, durante o ano letivo. Então a galera chegou e falou, realmente, a gente precisa de um grêmio. Os debates políticos que, por exemplo, ontem a gente teve dois debates políticos que a gente não, tipo, eu não tive o ano inteiro, ano passado ou nos outros anos. Deu sobre feminismo, sobre as ocupações de São Paulo, sobre impeachment, sabe. Um dia inteiro sobre debate que a gente abre a nossa mente, muito mais do que um ano inteiro de aula, entendeu. Não é só ficar na frente do quadro, resolvendo tarefa e não debater, não fazer nada. A escola pública não é ruim, sabe. Ela é, ela teoricamente teria que estar no topo de todas as escolas, sabe. Mas por um egoísmo, não sei se essa palavra é o certo, acaba estando no que está, sabe. É, mas nós estamos lotando e nós vamos conseguir todas as melhorias, que não é agora, né. Nós sabemos que é uma coisa a longo prazo. É, mas, tipo, isso serve para os nossos filhos, para os nossos amigos que vão entrar aqui, sabe. Não é nem para a gente se... Eu já estou saindo, eu estou no terceiro ano, sabe. Eu já saio agora, esse ano, mas, sabe, meu filho, ele vai estar daqui, amigo meu, filho de amigo meu, sabe. Vai estar daqui. E, cara, eu quero isso aqui o melhor possível para todo mundo. Eu saio daqui mais politizado. Eu saio daqui crendo que podemos sim trabalhar em conjunto e a gente, trabalhando em conjunto, a gente consegue tudo o que a gente quer. Eu sei que essa ocupação, apesar de muita gente estar achando que não, mas essa ocupação está sendo... Ela está ajudando muito a gente a ver as coisas de olhos diferentes. O aprendizado, meu aprendizado aqui vai ser, gente, pelo amor de Deus, vai ser maravilhoso. Está sendo maravilhoso. Porque eu sei que eu aprendi muita mais coisa nessa ocupação do que eu aprenderia se eu estivesse numa aula, tendo, tipo, uma aula tradicional, uma aula normal, uma aula com os professores. Não estou falando que os professores são ruins nem nada, até porque nós temos o melhor grupo de professores do Estado. Estou falando que eu, minha pessoa, está aprendendo mais com essa ocupação do que se eu estivesse numa sala, ele escrevendo, eu copiando e é isso, tem que estudar em casa e acabou, sabe. Não tem como nem contar quanta gente tem problema com o trabalho, com o vizinho, com a família, um sistema que funciona desse jeito, não tem como parar. Tá, 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 vamos ver no que vai dar, é preciso dar um tempo, parar pra relaxar. Nesse poço, nesse mar de lá, mas não vou me afundar, somos jovens e podemos encontrar outra saída, é só procurar. É isso aí, 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 é isso aí. É isso aí, é isso aí. E mais uma vez, a violência toma conta das ruas da cidade. E eu te faço uma pergunta, qual será a saída? Qual será a saída? Qual será a saída? Quais?